Olá a todos, espero que se encontreis bem. Hoje vou vos presentear com o meu espetáculo e com os meus músicos. Não podia deixar de agradecer também à Câmara de Moura pelo convite que me foi feito. Por isso, um grande muito obrigado. E vamos a isso. Eu não sei o que tenho em Moura Que demora Me estou lembrando Enxergando a água, Diana As andas me vão levando Enxergando a água, Diana As andas me vão levando Além do alentejo Alentejo Olhei para trás Chorando Alentejo 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 No estado em que fica o meu coração Quando o sete me apanha até acho que a senha me salta da mão Boas na carreira Desta vida vãs Mais nada me dá A pica que o pica do sete me dá Mais nada me dá A pica que o pica do sete me dá Eu tenho tanto para lhe falar Mas com palavras não sei dizer Como é grande o meu amor por você E não há nada Para comparar Para poder lhe explicar Como é grande O meu amor por você Nem mesmo o céu Nem as estrelas Nem mesmo o mar E o infinito Nada é maior Que o meu amor Nem mais bonito Me desespero A procurar Alguma forma De lhe falar Como é grande O meu amor por você Nunca se esqueça Nunca se esqueça Nem um segundo Que eu tenho o amor O maior do mundo Como é grande O meu amor por você O meu amor por você Alguma forma Alguma forma O meu amor por você O meu amor por você E agora vou vos cantar Um tema de Salvador Sobral E do Júlio Rezende Mano a mano Vim chorar a minha pena Vim chorar a minha pena Choras tu do mesmo mal Irmãos gêmeos num tormento Filhos da mesma aflição Vim chorar a minha pena Se um perdoa a minha pena Se um perde aquilo que tem Deixa lá o teu piano Namorar a minha voz Namorar a minha voz Vim chorar a minha voz Vim chorar a minha voz O amor por você O amor não nos quer bem E quem nos há de valer Se um perde aquilo que tem E outro não chega a ter Só nos resta o mano a mano Se não queremos ficar sós Deixa lá o teu piano Namorar a minha voz Se um perdoa a minha voz Se um perdoa a minha voz Cheguei ao fundo da estrada, duas léguas de nada Não sei que força me mantém É tão cinzenta a Alemanha e a saudade tamanha E o verão nunca mais vem Quero ir para casa, embarcar num golpe de asa Pisar a terra em brasa, que a noite já aí vem Quero voltar para os braços da minha mãe Quero voltar para os braços da minha mãe Trouxe um pouco de terra, cheira a pinheiro e a serra Voam bombas no beirão Fiz vinte anos no chão, na noite de Amostardão Comprei amor pelo jornal Quero ir para casa, embarcar num golpe de asa Pisar a terra em brasa, que a noite já aí vem Quero voltar para os braços da minha mãe Quero voltar para os braços da minha mãe Vi em passo de bala, com um diploma na mala Deixei o meu amor para trás Faz tanto frio em Paris, sou já memória Raiz, ninguém saia de onde tem paz Quero ir para casa, embarcar num golpe de asa Pisar a terra em brasa, que a noite já aí vem Quero voltar para os braços da minha mãe Quero voltar para os braços da minha mãe Quero voltar para os braços da minha mãe Com quem já tive o prazer e a honra de cantar ao vivo No programa de estreia da Cristina Convida na TVI E agora vou-vos cantar um tema do Marco Rodrigues O tempo O tempo não espera pela gente Mas eu espero por ti Querer-te despida na pele derrendida No meu tempo não era assim Mas por mais que a vida não cure as feridas O tempo irá comorar por si Não sou de ferro Nem tenho armas Apenas a música Para ti Porque eu também choro Quando me desarmaz E agora canto o que perdi Porque houve um tempo em que eu te tinha só para mim Querer-te despida na pele derrendida No meu tempo 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 não era assim E agora canto o que perdi E agora canto o que perdi Não sou de ferro Nem tenho armas Nem tenho armas Nem tenho armas Apenas a música Para ti Só espero que o tempo te traga até mim O povo que lavas no rio Que talhas com teu machado As tábuas do meu caixão O povo que lavas no rio Que talhas com teu machado As tábuas do meu caixão Pode haver quem te defenda Quem compra o teu chão sagrado Mas a tua vida não Pode haver quem te defenda Quem compra o teu chão sagrado Mas a tua vida não Fui ter a mesa redonda Beber é malga que esconda O beijo de mão em mão Era o vinho que me deste A água pura fruto agreste Mas a tua vida não Era o vinho que me deste A água pura fruto agreste Mas a tua vida não Aromas de urs e de lama Dormi com elas na cama Tive a mesma condição Tive a mesma condição Aromas de urs e de lama Dormi com elas na cama Povo povo, 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 eu te pertenço Tu deste-me alturas de senso Mas a tua vida não Povo povo, 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 eu te pertenço Tu deste-me alturas de senso Mas a tua vida não Povo povo, 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 que lavas no rio Que talhas com teu machado As tabas do meu caixão Povo povo, povo, que lavas no rio Que talhas com teu machado As tabas do meu caixão Pode haver quem te defenda Quem compra o teu chão sagrado Mas a tua vida não Pode haver quem te defenda Quem compra o teu chão sagrado Mas a tua vida não Vou-vos apresentar agora os meus músicos Que me estão a acompanhar neste projeto Na guitarra portuguesa temos o Luís Guerreiro No piano temos o Rogério Caxinha No baixo temos o Jorge Silva Na bateria o Gonçalo Martins E na viola o Carlos Pires Acabei de cantar um fado Da nossa querida Amália Rodrigues Povo que lavas no rio E agora para terminar Vou-vos cantar o meu primeiro single Tenho de Abalar Mas antes quero-vos agradecer Por todo o apoio E todo o carinho que me tem dado Nas redes sociais E em televisão E também muito obrigado Por terem estado desse lado A assistir Por isso Até breve Vou dizer ao meu amor Que a balu de madrugada Tenho a dor no coração A sangrar de solidão E uma mão cheia de nada Tenho a dor no coração Tenho a dor no coração A sangrar de solidão E uma mão cheia de nada Não me vou sem despedir Vem às escadas da igreja Não chores por eu partir É um dia torno a vir Sei que Deus quer que assim seja Não chores por eu partir É um dia torno a vir Sei que Deus quer que assim seja Tenho um mundo à espreita Deixo uma razão Pra aqui volar Por favor aceita Que aqui não posso ficar Tenho um mundo à espreita O alentejo vai me acompanhar Na hora da ceifa Meu amor Eu em que lá está A papoia florei Mesmo sem ser semeada Pinta o campo de cor Assim como o teu amor Ilumina a minha estrada Pinta o campo de cor Assim como o teu amor Ilumina a minha estrada Eu sei se a saudade apertar Eu sei que por mim vão chorar Não sei se é este o meu destino Mas eu tenho-lhe a balar Tenho um mundo à espreita Deixo uma razão Pra aqui volar Por favor aceita Que aqui não posso ficar Tenho um mundo à espreita O alentejo vai me acompanhar Na hora da ceifa Meu amor Eu sei se é este o meu destino O para o meu destino Você vai ser o meu destino Eu sei se é este o nosso destino Para o meu destino Eu sei se é este o meu destino Para o meu destino O que é isso?